Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente tá aqui pro nosso segundo episódio de O Pando, né, mano? É, do Crystal Tale, né? O início da nossa jornada, foi o vídeo anterior, vai tá o link na descrição. Vai ter uma playlist exclusiva, então, de Crystal Tale, se vocês quiserem acompanhar essa jornada. Já comenta o teu nick e se tu quer jogar comigo, né, mano? Comenta aí. Eu posso fazer uma live também, só jogando, depende de vocês. Mas esse é o episódio 2. Galerinha, o negócio é o seguinte. A gente vai continuar, a gente parou, né? Vocês viram ou não viram, né? Então, só pra avisar, se vocês não viram o primeiro episódio, o nome, o nickzinho. Eu só tô upando em vídeo, mano, só pra avisar. Antes que alguém fale, ah, você tá upando offline. Não, mano, só tô upando em vídeo mesmo. Então, gente, cortou e bora pra tela. Mano, a gente já tá aqui, ó, com o nosso... Opa! Eu só abaixei um pouquinho o volume do jogo. Cara, não posso com o volume desse jogo. Deixa eu ver aqui, mix volume. Tá na metade. Mas, enfim. A gente parou no nível 14, a gente fez muita questzinha. A gente vai continuar fazendo as quests, tá, galera? Pra conseguir os itens e tudo mais. Mas não esquece, se inscreve aí já. E tem muito outro conteúdo além disso, tá, gente? É review, é unboxing. Então, só bora. Deixa eu ver o negócio aqui. Hoje a gente tá com uma luzinha especial aqui. Ó, vocês tão vendo que metade do meu rosto tá verde? Tá pra constar, né? Vamos tentar fazer aquela coisa, né? Uma meia hora de gameplay aqui. E, mano, daí a gente acaba e eu prossigo com outros episódios, né? Vamos fazer meia hora de gameplay. Eu vou upar pro nível 15 já. Deixa eu ver se eu tenho alguma quest em andamento. A gente tá... Matar coelho. Não, mas tem aqui, ó. A Vigia... A Estrutora Amanda vai dar uns questszinhas. Que vai dar itens, né, mano? Vamos fazer todas as questszinhas da Estrutora Amanda. Acho que até o nível 40 tem. Floresta dos Espíritos. Esqueleto do Mal. Vamos matar esqueleto do Mal então, né, mano? Lembrando que eu não comprei nada ainda. Vou juntar, vou dropar. Sei lá, mano. A gente precisa de... Nível 16 pra usar a luvinha lá. Depois a gente vai começar a melhorar, comprar itens. Lembrando que eu não tenho personagem nenhum nesse servidor. Literalmente. Zero. Comecei do zero. Eu tô em Auel. Tá aqui no cantinho, ó. Quem quiser me adicionar, estou jogando em Auel. O meu personagem principal fica em Miguel, mas também não tenho amigos pra jogar, mano. É uma das razões porque eu não jogo. Ah, vou matar Cueio, mano. Eu vou matar. Deixa eu ver quantos Cueio eu tenho que matar. 15 Cueio. Vou matar o Cueio e vamos pegar o XP, né? Invocar uns mob aqui. Cara, eu só tenho uma reclamação, mano. É muito lento no início. Na moral, gente. É muito lento. Vamos usar a força Luside aqui. Ah, mano. É só personagem feminino. Ó, bora, mano. Ó, o Pay. Eu não deixei comemorar. E a gente recebeu uma recompensa no distribuidor, galera. Já gostei, mano. Agora tem recompensa. A gente não precisa ficar chorando. Muita gente fazia, né? Ficava pedindo. Ó, força mágica Luside. Tem algumas coisas ainda que temos com uns bugzinhos. Coelha. Tem que matar o que mesmo? Coelho. Ó, espadão, mano. O bom é que eu não tomo dano, né? Já tô forte. Pô, tomara que venha uns itens bons ali aqui, ó. Ainda não é bom. Eu falei só porque eu falei que eu não tomo dano. Agora eu tô... Tem dois duendes aqui e eu tô... Tô apanhando pra eles, né? Ah, beleza. Não. Melhor de tudo... Deixa eu ver se eu baixo um pouquinho a música. Ai, papai. Pera aí. Mata coelho. Bebe o ouro. Galera, a gente já tá com 13k, mano. Pô, só porque eu preciso matar coelho, o coelho não vem, mas beleza. Temos no nível 15. Matando o coelho ainda. Que vergonha, né, mano? Mas aqui é a nossa tática. Como a gente não tem item, não tem nada, a gente vai sempre o pano devagarinho no nível mais fraco. Olha! Coelho. Precisamos matar mais alguns. Caraca, moleque. Eu não sei se é de 5 em 5 níveis que eu ganho uma recompensa a cada nível. Eu ganho uma recompensa no distribuidor. Falta dois coelho, mano. Quando a gente queria aquele dia, os duendes selvagens não vinham, né, mano? Agora tá tostado. Tá maluco, né, mano? Sabemos uma roupa de erfo. Vem cá, coelho. Vem cá, coelho. Foi? Ah, completamos. Vamos lá, entregar. E vamos ver. Eu não lembro o que recebe, galera. Não lembro. Não lembro mesmo o que recebe. Eu acho que eu já vou fazer a asa. Ó, a gente tem que matar. Questinho aqui do lado, ó. 10 esqueletos do mal na Floresta dos Espíritos. A Floresta dos Espíritos. Cadê? A gente tá aqui. Caraca, o Espírito é aqui, moleque. Vamos ver se a gente consegue fazer a asa, senão a gente vai morrer caminhando até lá. O que a gente vai ganhar? Ganhamos XP, moleque. Ué, é bom fazer essas quests, hein? Caraca. Vamos dois níveis já, mano. Em dois minutos. A gente precisa de uma bota, mano. Tamo muito lento. Gente, eu sempre recomendo, façam essas historinhas, essas coisas. Muita gente vai achar chato, mas seja no nível mais baixo ou nível mais alto, façam as petzinhas, mano. Façam, na moral. Vale muito a pena, mano. Tô guardando aqui, né, mano? Pra usar pra um... Vamos vender. Não, opa, já posso usar? Já aumenta a defesa, ó. Já tá me rolando. Vinte e quatro de inteligência. Já vamos botar trinta aqui, ó. Trinta e cinco. Trinta e três. Aí, ó. A gente consegue... Fazer o setzinho legal, ó. Você tá maluco, mano? Aqui é professional. Deixa eu organizar aqui, ó. Eu gosto de usar essa ordem, tá, mano? Aqui temos quinze conto. Vamos ver o que a gente ganhou no distribuidor, mano. Estou... Estou curioso. Olha. Dois crist... Eita, boa. E o que que é isso aqui? Força mágica de uma hora. Caraca, hein, moleque. Vamos ver se a gente consegue fazer a asa. A gente tem que ir pra Ricard, hein. Mano, se a gente achasse um itenzinho que alguém estivesse jogando fora, mano, a gente já conseguiu uns vinte contos. Olha aí, ó. Arqueira de elite do Alcatraz, moleque. A nossa Gabi. Que isso, hein. Que isso. Catapulta. Oquenzada. Dinastia. Junqueira. Pô, na moral. Caração brabo, hein. Salve, salve, né. Família Z. Nossa, que saudade, mano. Eu sou da época do Bravehearts. Bravehearts, né. Do Alcatraz. Caraca, mano. Entra no negócio do meu olho aqui. Que emoção. Não tô chorando, gente. Eu tô chorando. Vamos pra Ricard, hein. Vamos ver o que a gente consegue, né, galera. Mas enfim, deixa o like aí pra gente. Vamos ver se a gente consegue fazer uma asa. A asa faz o quê? A gente ir pra outros lugares, né. O que mais que eu preciso agora? Decoy. Cristal de decoy, galera. A gente já tem uma asa pra ir pra um lugar, ó. Um duende e um decoy agora. Ó, a gente já consegue na Floresta Bambu e Terra do Crepúsculo. Vamos na Terra do Crepúsculo, que é perto. Não é Crepúsculo do Robert Pattinson, tá, mano? Mas tipo, ó. Floresta dos Espíritos. A gente tá na Floresta das Ilusões. A gente tem que ir mais um pouquinho pra frente. A gente já chega ali, ó. Botar M no mapa. A gente tem até o final lá, mano. Pra ir, ó. Vamos por aqui, ó. Lá na Floresta dos Espíritos. Matar esse bendito esqueleto do mal, mano. Daqui a pouco a gente vai poder fazer a primeira quest oficial. Pra subir de Thier. Pra botar aqui, ó. Thier 2. Ganhou uma tiarinha, mano. Até formar o Crapaceto completo, mano. Aqui é pra ter um monte de mob, ó. Vamos ver. Caraca, mano. Caraca, invoca os mob aí, mano. Vamos. Aqui a gente vai tentar pegar uns itens legais, mano. Esse lugar já é mais forte. Tem que cuidar pra não morrer aqui, mano. Será que a gente consegue pegar um nível 20 aqui, mano? Bracelete leve. Correte. O lugar já é um pouco mais forte. Olha aí, ó. Tem que cuidar que daqui a pouco eu tomo uma porrada. Um Spark. Anel comum. Vamos pegar os itens, galera. Ó. Meu Deus. Tomar um posse aqui, hein. Primeira vez que eu uso res. Vou melhorar HP. Nível 17, galera. Ô, na moral. Se vocês apoiam, eu vou continuar com essa série. Comenta aí, mano. E quem quiser me ajudar, mano. Ah, Rafa. Eu tenho um livro legal, né? Eu tenho um item pra ti. Eu tenho... Ah, qualquer coisa, mano. Comenta aí. Ah, eu tenho um bagulho pra te dar, Rafa. É mais cavaleiro. Nível 100. Sei lá, mano. Vou fazer uns bricks. Brick não, porque eu não tenho dinheiro, né, mano. Eu comecei agora. Eu tenho 12... 12. Cara, eu queria um pouco mais forte pros mapas, né, mano. Então, eu vou sempre um pau um pouquinho mais. Aqui eu já tô apanhando, ó, mano. Lembrando que eu tô com... Enfim, armadura, né. Cara, eu queria um item mais legal, né, mano. Vamos sair daqui, porque aqui eu não tampo não, mano. Peguei isso aqui pra vender, ó. Mano, aqui é o lixeirinho, né, mano. A gente pega os itens porque a gente começou... Deixa eu baixar a música. A gente começou zerado, né, mano. Eu tô no servidor, não tinha conta, não conheço ninguém. No Auel. Então, é pancada, né, mano. Pancadinhas. Mas a gente vai tentando, mano. Vai tentando. Eu poderia comprar... Muito... Muito cristal. Pela, top. Gastar dinheiro mesmo. E o pá, de 1 ao 100. Pela, 4 horas. Nem sei se demora, se dá pra... Eu acho que dá. Inclusive, eu posso fazer esse vídeo. Ficar um donatezinho aí pra comprar a Zenith, né. Ó, nível 22. Força 60. Ó, já ganhei uma coisa legal, mano. Que é muito aviso. Em compensação, tem coisa ruim também. Olha, gostei, mano. Eu gosto quando eu consigo vender os negócios pra um preço legal. Eu vou pegar um Core. Vou pegar dois Core, porque... A gente vai precisar, mano. Mais pra frente, a gente vai dar um bug e a gente vai precisar. Até que eu não lembro. É pra cá, tá. Eu tenho que usar o mapa, tá, gente. Desculpa aí, mas eu sou meio... Cara, nível 17. O que eu preciso aqui pra usar talento? Talento 50. Então, eu vou botar mais 5 de talento, porque a gente vai precisar. No início é meio assim. E só pra constar, tá, galera. Se baseiem nos itens mais cavaleiro, tá, mano. Pra botar o status. Principalmente no início. Depois a gente começa a conversar um pouquinho mais. O status em tese perfeito. Mas, na verdade, não existe o status perfeito. Existe o status de vários tipos de cavaleiro. Ah, esse é o cavaleiro tanker. Cavaleiro... Pra up. O cavaleiro pra pvp. Mano, são vários tipos, tá, galera. Eu tenho que matar o esqueleto? O que mesmo? Pera aí. Esqueleto do mal. Eita, eu vou tomar uma costa desses cão-abelha. Até que pouco a gente vai precisar matar o cão-abelha, tá. Só pra vocês ficarem cientes. Olha, ele tem um esqueletinho. Quantos que a gente tem que matar mesmo? Dez. Eu acho que no nível 20 a gente consegue... Chamar ajuda aqui, né, pai? Tá maluco. Meu duende vai tomar um coça, mano. Caraca, mano. Eu apanho muito, velho. Estranho, eu tô sem itens, né? Tô sem... Até sem bota, mano. A única bota que a gente droppou era mago mais. Caraca. Ó, só pro que eu falei, galera. Só pro que eu falei. Dropei uma bota. Você tá maluco. Tá certo que não tem nível. Mas, enfim, já dá uma velocidade, né? Vamos pegar HP que a gente precisa, né, mano? Não vou nem... Eita. Vou nem discutir se eu preciso ou não de HP, né, mano? A gente precisa. Um bagulho inquestionável. Vamos ver até onde a gente consegue ir, mano. Pelo menos eu quero completar umas duas, três quests aqui, mano. Vamos ver. Talvez dê mais de meia hora, mas... Vamos lá. 91. Deixa eu matar mais um coelho aqui. Será que eu upo por 18? Mano, eu queria pegar um leve... Caraca, mano. Campo. Morri, mano. Minha primeira morte. Bom, acontece, galera. Acontece. Sou um personagem... Vai, cadê os mob daqui, moleque? Preciso de esqueleto. Vamos focar no esqueleto, galera. Vamos focar no esqueleto. Dez. Eu matei um. Falta nove. Meu Deus do céu. Onde estão? Vou focar só em esqueleto, galera. Senão a gente não consegue, eu acho. Já consegue, né? Ó, tem... Um, dois, três, quatro. Aqui tem quatro. Será que a gente consegue matar os quatro? Eu nem vou focar nos outros monstros, mano. Senão eu vou morrer. Só que o problema é se eu atrair todos pra mim, mano. Ó, se eu atrair todos os mob pra mim, eu tô ferrado. Vou ter que botar demais, mano. Vou ter que botar demais. Aí, ó. Já deu ruim, mano. Já deu ruim pros guri. Ó, upei pelo menos. Ah, já era, mano. Já chamamos todo mundo pra cima da gente. Vamos matar aqui, ó. Três. Já matamos três. Vamos matar quatro. E vazar daqui, mano. Senão a gente vai sofrer as consequências, mano. Ô, volta aqui, tio. Ô, tio. Ô, tio. Ai, meu Deus. Isso, vai pro canto. Vai pro canto que a gente... Faz... Aqui, ó. Vamos despistar. Droga, não dá pra despistar, não. A gente atraiu só mais. Ó, já matamos quatro. Cinco, né? Vamos contar já esse aí. Que a gente já vai acabar com a raça dele. Mano, essa espadinha é muito ruim, mano. Não dou dano. Ai, eu vou morrer. Vai. HP, HP, fio. Sai daí. Eu não consigo. Eu não consigo andar. Eu ando um pouquinho dano. Dano. Eu ando um pouquinho dano. Galerinha, nível 18 com 13%. Aqui, ó. Eita, seis. Eu acho que é quest nível 20, mano. Então vamos tentar pegar nível 20 e pegar a questzinha que é matar os fichão abeia, mano. Fichãozinho, abeia. Você tá maluco. Já vamos aproveitar que aqui é um local ok pra matar a mob. Queio mutante. É tipo aqueles queirinhos, só que é mais feio, né? Pô, não vai dropar item não, fio. Vamos dar uma força aqui, ó. Já dá um up, né, mano? Vamos dar o espadão aqui, ó. O grau. Vamos usar o que a gente tem, galera. Não dá pra usar. Olha aí, mano. A gente mata bem mais rápido, galera. Que isso? Eu não fiz isso antes, papai. Olha isso, mano. Opa! Mais um coelho. Cajadinho nível 11 pra vender. Tá ótimo. Já dá um goldzinho. Galera, infelizmente eu tenho só 22 de gold, né? Então a gente vai ter que catar a coisa e vender no ferreiro, mano. Essa é a triste vida, né? Então se tu tá assistindo, mano, e quiser ajudar com itens, alguma coisa aí pra cavaleiro, em Awell, lembrando o servidor Awell, eu aceito, mano. Manda mensagem aí, me adiciona um nick, tá tudo embaixo. Mas estamos juntos, mano. O que eu peguei? Ah, mano, uma adaga. Qualquer item, esse cavaleiro, um traje, uma armadura, sei lá, mano. Não aguento mais isso. Os humilhados serão mais humilhados ainda, meu Deus. Olha a armadura leve. Acho que é melhor. 20. Pô, só pra esses mais 20 aqui, mano. Já tá melhor, ó. Já tá melhor. Por mais que não seja mais cavaleiro. E um core, mano. Olha aí, ó. Core é caro, né, mano? A gente vai comprar, a gente vai pagar um conto, mano. Tem que contar que a gente pode vender também, né? Ou seria interessante se a gente conseguir se vender, mano, né? Falta quantos? Ih, aí, ó. Mais um. Vamos acabar de matar essa abelha. Como a ideia é dar uma upada aqui... Vem, galera. 21 minutos de vídeo. Tá bom, mano. Vai passar de 21... De meia hora esse vídeo. Esse vídeo, provavelmente. Cara, eu não quero ir pra lá. Aí, ó. Já era, mano. Completamos a quest. E upamo. Vamos pro nível 19. E vamos pra pro nível 20, mano. Vamos pra pro 20 aqui. E eu acho... Olha aí, ó. Conseguimos a caça O Stranger Things, mano. Não upamo, na verdade. Cara, a espada longa é muito lenta. Nível 9. Eu poderia dropar um itenzinho no nível, né, mano? Mas não adianta eu comprar também, porque daí... Olha aí, ó. Já upamo. Ó, 121. Deixa eu ver uma coisa aqui, ó. A gente já vai ter que começar a usar a posição média de HP, galera. Mas vamo que vamo, galera. Vamo que vamo. Completando as questzinhas. Lembrando que só a partir do nível 40 a gente consegue aquelas quests mais... Que dão um XPzinho. A gente pode fazer duas vezes ao dia. Então pra conseguir XP é uma delícia, mano. Na moral. A gente vai passar pra essa fase. A gente vai passar por todas as fases, galera. Vamos ver. Agora eu só tô pro papo, gente. Pra... Ó, 39%. Vamo pra pro nível 20. E vamo completar a quest. E pegar a quest da primeira tier, né. Tier 1. A gente já tem alguns pontos. Ó, 5 pontos pra botar. Golpe duplo. Ó, um fadio pra vender ou usar também. Vamos ver como é que fica. Eu acho que eu matando mais uns 4 ou 5... Não, acho que um pouquinho mais de... Ó, vamo ver quanto é que vai dar de XP. Não, um pouquinho mais de... Uns 10 mobs e a gente já upa. Lembrando que eu vou esperar pra redistribuir os... Redistribuir não. Distribuir os status quando tiver mais pra frente, né. Porque a gente vai ter que... Precisa botar agilidade, força. Vai ter que ponderar ali pra poder usar os itens, né, mano. Então não adianta eu tacar tudo força e não conseguir usar uma bota, né. Enfim, comentem aí o que vocês estão achando. Eu sei que no início é meio pancada, mas quando a gente estiver fazendo quest... Essa aqui provavelmente vai ser o título Quests Iniciais. Mas vamo ver, né, mano. Botar a evolução do meu char, bonitamente. E lembrando, né. Tu apoia aí, quer apoiar, quer... Rafa, eu vou te dar uma poção de XP. Beleza, mano. Eu vou... Vou pá com a tua poção de XP e vou te agradecer. Ah, rapaz, eu quero te dar uma Fênix de um dia. Eu falo, mano, beleza, mano. Beleza. Vou agradecer e vou... Vou usar. Vou usar a Fênix que me der. Então, se quiser contribuir com... Com o personagem upando, né. Pra gente... Gerar conteúdo e... Enfim, né. E progredir mais rápido, né. Comenta aí. Se quiser fazer uma doação... Mano, é só o nick tá ali, o servidor tá ali. Vocês podem mandar pro distribuidor, beleza? Pergaminho de ressurro. Sei lá, mano. Ih, espeso. Cara, na moral, eu não vou usar essas manas aqui. Olha aí, a gente conseguiu um... Nível 16. Tá bom, vai dar um goldzinho gostoso, mano. Olha aí. 75%. Não sei, mano. Não sei se eu vou completar a nossa primeira tier. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que eu vou, mano. Uns 40 minutos de vídeo, mas... Aí é problema de... De mim, né. Que eu vou pôr o vídeo. De mim é legal, né. Problema meu. Caraca, mano. Eu menti essa. Problema de mim. Galera, sugestão do que fazer também nos próximos vídeos. Rafa, faz matando o boss. Rafa, quer dizer... Agora não dá, né. Mas a nossa ideia é sempre aumentar, né, mano. Ih, excedeu o peso. Caraca, mano. A gente veio um negócio top, hein. Nível 9. Ó, nível 22, mano. Ô, nada mais KS, mano. KS, pra quem não sabe, é Cavaleiro, tá, mano. Tô usando os gírias de BPP. Mano, se tiver uma... Como eu falei, sugestões. Ah, Rafa, faz tal coisa no Christon. Ah, esse episódio faz outra coisa. Mano, é só comentar aí que a gente vai fazer, mano. Tranquilamente. Será que a gente chupa com esse aqui? Pro nível 20? Agora a tendência sempre é demorar mais pra subir de nível, né, galera. Vamos conseguir mais 15 pontos de status. Que eu ainda não vou redistribuir. Provavelmente eu vá comprar alguma coisa e a gente vai ganhar no distribuidor, vamos. Opa, recompensa no distribuidor. Bom que eu não comprei, né. Vamos voltar pra Pilae. Já vou vender aqui, ó, os itenzinhos. Mano, por isso que eu falei, galera. Isso aqui a gente pode usar. A gente substitui aqui, ó. Vende. Ó, 2K, 1K. Viu, mano? Vai melhorando as coisas, galera. Isso que eu falo. Não dá pra sair gastando. Ó, já temos 36 monéis. Olha aí, que delícia, gente. Ah, vendemos o que a gente tinha que vender. Ó, como é que tá, mano. Vou até tirar uma fotinho, peraí. Deixa eu vir pra cá, ó. Ó, a evolução do moleque, moleque. Control home. Você tá maluco, mano. The power of the key na Rafa Nunes. Lembrando que o meu nick é Rafa Nunes, né. Vamos completar com a Xzinha. Ué, o que eu tinha que fazer? Peraí. Ameaça mortal. Puts, é o ferreiro ruga na Vila Ruine, tá. Cara, eu literalmente não lembro como é que a gente pega a nossa primeira quest. Tá, eu acho que eu tenho que falar com o veinho lá. Mas vamos ver o distribuidor, mano. A gente tá conseguindo umas coisas legais, mano. Vamos pegar esse aqui, ó. Peraí, vamos ver se... Tem coisa boa aqui, mano, antes. Lâmina. Caraca, mano. Ótimo. Pra fazer a asa, ó. Cristal de decoy. A gente joga fora esses aqui, ó. Que agora a gente tem a mana grande. Aí, ó. Usei sem querer. Força 62. Vamos botar 62 de força. Caraca, mano. Foi quase tudo. 62 de força. Agilidade 40. Agilidade tá 27. Caraca, mano. Vai demorar pra gente usar. Olha o quanto de agilidade que a gente precisa. Talento 50. Por isso que eu falei, galera. Quando a gente for fazer os negócios, a gente tem que fazer com muito cuidado pra distribuir os negócios. Não, a gente não consegue usar. Igual agora. Eu tenho que continuar com a espadinha até dropar uma mais KS. Que daí provavelmente vai diminuir o que tá pedindo, né. E tem ZNS que tem sem spec, que eles chamam, né. Sem especialidade. Por exemplo, aqui. Não é cavaleiro, não é pique, não é arqueira. É sem... Aqui, ó. Arqueira a mais. Se fosse mais KS, daria adicional de 9 e absorção extra. Como não é cavaleiro, a gente não consegue esse bônus. Eu não consigo pegar a quest. Rajada sagrada. Mas vamos pegar isso aqui, né, mano. A gente é obrigado a pegar isso aqui, na verdade. Enfim. A gente vai ter que ir lá em Ruine, galera. Não acredito, moleque. Pegar o cristalzinho de Duende. Pra gente fazer a asa, mano. A asa de decoy. E ir pra... A vila Ruine. E acabar com... O mal do mundo. Vamos ver aqui, ó. Pô, já vou... Deixa eu ver. 22. Cara, eu não vou nem guardar. Porque a gente vai precisar, mano. Não vou nem falar. Ah, eu vou guardar aqui. Pra pegar depois. Vamos ver aqui, ó. Fazer a asinha lá. Provavelmente eu comprei meus itens em Ruine só, mano. É nível 30. Eu não quero... Gastar. Bem que eu preciso, né, mano. Ah, gente. É difícil, mano. Eu tô com... Como é que eles falam? Dois corações no momento. Mas enfim. Vamos só acabar então essa quest. E a quest principal fica pro próximo vídeo, mano. Porque... Então o vídeo vai ficar muito longo. Vamos ver aqui, ó. Inventor de os portais. Caraca, mano. Ele me cobrou 10 pila. Vamos ver o que eu preciso... Não, era isso que eu queria. Inventor dos portais. Eu preciso... Ô, tio. Bargon e decoy. A gente guarda em 10 conto. A gente guarda de decoy, então. Agora a gente pode ir pra Ruine. E acabar com a Xzinha lá. Tá maluco, mano. Tomar um cafezinho aqui. Aqui é nível 30. Se eu não me engano... Não, não. Aqui não é nível 30, não. Aqui deve ser 22, 25. Cara, lembro muito bem, mano. Que saudade que eu tava desse lugar, hein. A gente tem que falar com o Ferreiro. Cadê o Ferreiro ali, ó? Ruga. É ele mesmo, mano. Vem cá, o Ruga. O que eu ganhei? Caraca, mano. Um monte de força. Ô, tia. O que tu vai me dar aqui, ó? Benção 21 a 40. Putz, mano. Eu não posso pegar a benção ainda. Mas completamos a quest, né? Ô, mano. Vamos ver o que eles têm pra vender aqui, ô, Ferreiro. Vende alguma coisa que eu possa usar, mano. Uma espadinha. Nível 30... Mano, ele não vende nada. Nossa Senhora. 39, 40. É bom que a gente sabe onde comprar, né, mano? A gente não vai conseguir nada com ele no momento. Enfim, mano. Infelizmente, a gente não conseguiu. Vamos lá voltar pra pilar. Não, não vou usar o Core. Se não, eu vou gastar o meu Core que eu tenho, né? É assim, mano. É realmente. O lugar aqui, se eu não me engano, é nível 30, galera. Então a gente só vai tomar um Costa se a gente vier. Por isso, a gente vai fazer a quest principal, ó lá. Mas, enfim, galera. Vamos. Deixa eu botar aqui, ó. Tirar uma fotinho aqui, ó. Da Thumb. Como é que tira mesmo? É Ctrl Home. Enfim, gente. Vamos acabar esse aqui. Eu sei que eu não fiz muitas coisas. Eu fiz mais... Acabei em quests diárias. E a gente upou até o nível 20. Então, gente. Se tu gostou, tá gostando. Não esquece. Comenta aí. Se quiser me ajudar nessa saga. Me dando algum item no distribuidor. Vai estar na descrição também. É o Awell. O meu nick. O meu nick, né? Ai, meu Deus. Eu apertei Enter aqui, ó. O meu nick é Rafa Nunes. Tá aparecendo aí embaixo, mano. Então, se quiser contribuir, Awell e Nick Rafa Nunes com SZ. E já me segue no Instagram também. Rafa Nunes. É a mesma coisa que o meu nick, tá? Então, gente. Muito obrigado. Valeu. Falou. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, 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 tchau.